Eu me sinto tão seguro No teu colo alto e sul Não há pergolhos Nem portas Que se festem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele grito do fio Pois a palavra É pura Escudo para o E a tempestade do fio E a tempestade do fio E a tempestade do fio E a tempestade do fio